Fala pessoal, tiroteio na área, mais uma vez, hoje vim aqui no sítio do meu colega, o maior apoiador do canal aí, vamos fazer o tiro então, o desafio do pirulito a 50 metros, eu trouxe uns pirulitão, mas ele não deixou, ele comprou uns bem miudinho, nem sei se vou acertar, mas enfim, vamos atirar com essa arma aqui ó, uma Brocox 635, primeiro vocês analisam a máquina, ó, ó, apoio de bochecha com regulagem, olha só, a coronha impecável, já mostrei essa arma aqui no canal em vídeo, uma máquina dispensa comentários, muito precisa mesmo, da mesma fábrica da The State, é uma Sniper XR, Brocox 635, como não foi falado o calibre no desafio, nós vamos atirar então nos pirulitos a 50 metros com essa aqui ó, 635, e o chumbo maior, mais fácil de acertar o pirulito, não, brincadeira, e vamos para os disparos então, vamos ver o que vai dar, vai atirar eu e o meu colega, ele vai fazer os tiros e eu também, vamos ver olha aí galera ó, é de gun matador, para quem não conhece ó, carabina, trava de segurança, aqui libera o magazine, o magazine está aqui, aqui tem um magazine reserva, dois, ela tem o porta magazine aqui ó, o terceiro magazine fica aqui, então você pode guardar os três magazine, a arma é digital aqui ó, painelzinho digital, você digita aqui, digita não, acompanha aqui a pressão do cilindro, tudo certinho, ela já vem com o supressor embutido, bem silenciosa, gatilho bem leve, coronha aí não tem o que dizer, arma bem precisa, então é isso aí ó, essa aqui nós vamos usar também no vídeo de hoje, eu falei fazer o vídeo só com a 635, ele disse, não, não, depois vamos falar que atirou com o calibre, não sei o que, então está aqui ó, estamos mal de arsenal para atirar nos pirulitos né, dificilmente vai errar, e olha aqui ó, então vão ser tiros com a Edgan, matador e com a Brocoque, e é isso aí, segue o vídeo, aqui ó, aqui ó, ele está atirando lá da varanda da, é, 5 tiros, da varanda da casa, aqui estou na marca dos 25, e agora vamos lá, os pirulitos já estão posicionados lá ó, nos 50, eu vou filmar em câmera lenta, que daí dá um efeito mais massa, depois eu, aqui estou o espirulito aqui ó, ó, pirulitinho bem pequeno ó, ó, tamanho de uma unha aí, bem dizer, dá para dar 5 tiros né? É, 5 tiros. Vai! Vai! Tá, pô! 2 disparos. E foi! 3 disparos. 4 disparos. 50 metros. Olha lá ó, 50 metros, na casa. 2 emperor. 1, 2. Ac dowou Whats, 1, 2, 3. olha lá ó, O homem, olha a máquina Que eu vou usar Pra atirar nos pirulitos, mano Olha essa brocó aqui Olha essa coronha Cê é doido Já vou Vou atirar Ai, graças a Deus Acertei o primeiro Chegou, derrascou Mas acertei Cara, é muita precisão essa arma Ai, meu Deus Último tiro Vem fudir Não consegui Pirulito é roxo Não estou enxergando o retículo lá Filho da Acertei Ah, foi seis tiros, velho É porque eu É a pancada mesmo, cara Cê vê o pirulito desaparece, mano É, eu bobei Eu podia ter ido pro outro Mas eu quis eliminar Ah, mas valeu É como se tivesse acertado, né Um tiro que eu desperdicei Foi aquele que eu dei dois no pirulito Mas deu bom, deu bom Mas é que sabe o que me atrapalhou nesse último É o pirulito roxo Ai o retículo não ficou mais ou menos Cê sabe imitar, mas fica meio Mas top, top Tchau, tchau Pô galera, olha o que aconteceu Eu dei a desculpa Que o pirulito era roxo E não estava enxergando na luneta Daí meu colega faz o que? Botou três pirulitos roxos Ele comprou de uva, que ele gosta de uva Aí vai meter o spray no pirulito aqui Aí não tem desculpa Agora não tem desculpa, eu ia ver se chupava Um pirulito desse e sobrasse E aí não tem mais como agora Então agora pintou os pirulitos de vermelho Isso é cada uma E agora vamos fazer os tiros então com a Vamos fazer os tiros então com a Edgun Matador 5,5 Fizemos tiro com a Brocoque 6,35 E vamos fazer com a Edgun Matador 5,5, vamos ver Cara, pra mim até Eu pego a luneta já regulada Nem tem tanto mistério A estativa é boa Se eu não mexer no mal de Parkinson Não atacar na hora do disparo Eu acerto Porque eu pego a arma boa Com a luneta top, regulada Vai Vai Parabéns de um monte de barulho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pô, galera, olha só, cara, agora com a Edgar Matador, certo? Cinco e meio, parabina, meu Deus, não dá, a altura aqui não tá certa. Pra mim, eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui agora, como é que eu vou fazer esse bispado aqui. Não tô enxergando o pirulito direito. Eu não dei como eu tô enxergando o pirulito direito. Eu não dei como eu tô enxergando o pirulito direito. Obrigado. Então aí, agora os meus pirulitos. Aê, boa. Então é isso aí, galera. O arsenal para o brinquedo do pirulito de hoje, o desafio do pirulito. Desafio cumprido. Foi moleza, bem dizer. Olha as máquinas. Se ligue. Então é isso aí, o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Gostou, deixa o like, que fortalece o canal. Até a próxima. Tamo junto. Falou, valeu.